Passando agora aqui bem ao lado da cidade Rio Novo do Sul, uma cidade que está crescendo muito, hein? Ela fica aqui à minha esquerda, então a gente tem um pouquinho de dificuldade de filmar agora, mas ela é linda essa cidade Rio Novo do Sul, bem pertinho de Caxeira. Pois é, bem pertinho, pertinho mesmo, aqui no sul do estado do Espírito Santo. Rio Novo do Sul, ali à esquerda, estamos passando por ela, olha aí, olha Rio Novo aqui à frente, que bacana. A entrada é bem aqui, você desce aqui à esquerda, no caso tem que fazer ali o retornozinho para poder pegar, para poder atravessar para a cidade. Descer aqui, é isso aí, aí você entra na cidade, mas a cidade está ali, pertinho, vou mostrar aqui pelo seu vidro de cá, pode deixar fechado mesmo, não tem problema. Rio Novo do Sul, aqui no estado do Espírito Santo, não sei quantos habitantes tem aqui, mas é uma cidade que está crescendo muito, hein? Era uma cidade pequena, que agora não é mais. BR101, estamos rodando com você e mostrando todas essas belezas que nós temos aqui no estado do Espírito Santo, que nós adoramos. Ei, Espírito Santo, bacana! Também é um estado com um nome desse, né? Espírito Santo, que legal! Pois é, verdade, lindo nome! Amém! 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 Amém!